O ASE presente de hoje está no Shopping Teixeira Mall, visitando a empresa MD Informática. Vamos conhecer um pouquinho mais? Eu vou falar agora com o Alessio, ele que é proprietário da empresa MD Informática. Alessio, o que você tem de novidade para os clientes aqui em Teixeira de Freitas? Tudo bem? Então, o nosso diferencial, um dos, é porque estamos localizados no Shopping Teixeira Mall, onde possamos proporcionar aos clientes segurança, estacionamento e lazer. Também temos a loja de informática aqui com diversos produtos, como impressoras, computadores, notebooks, periféricos em geral, que prestam serviços autorizados da marca Epson, da marca Positivo e da marca Vaio. O ASE presente de hoje visitou a loja MD Informática. Associado, a próxima empresa pode ser a sua! E aí E aí E aí E aí